salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal tomo começando mais um vídeo aqui no brazuca invasão z cidade zumbi do paulinho louco rapaziada vou pegar aqui meu possante pegar aqui meu possam aquele meu possante pegar meu possante né para um rolezinho aqui na cidade tô com o bombado forgado e aí vocês estão pretendendo fazer o que agora não sabemos é periquita tem que esperar o brilho chegar aí para marcar alguma coisa já é na verdade tá aí você não tá no pg quase que eu bato ali mas não bati não que que nós vai invadir o qg dos vermelhos você é periquita vem cá no qg está aqui aqui tô colando aí eu acho ai nossa senhora rapaz por pouco me lasquei um pouco deixa eu ver onde que é o qg aqui tô chegando vem cá com o ratinho tá aqui esperando ter na rua errada na rua meu parceiro tá bom gostou do nosso novo ano a nossa não foi uma você vai ficar se achando aqui na frente chuchu beleza e ficar se achando aqui na frente vem cá vem cá vou me apresentar aqui vai ficar se achando aqui na frente vem cá vou apresento vai ó perdão ao pai não me quase querendo na área tem tempo e tá aparecendo o torre o hercule o herculeço hercule pux A minha. Nossa, o dele esticou pra caralho. Cê viu, rapaz? Quer pegar no meu bi ou se pensa? Vixe. Esse aqui é o cachorro do rato. Vou pegar a bolinha. Vou pegar a bolinha. Vai pegar a bolinha. Totó. Só não gosta dele porque o rato fica usando esse cachorro só pra morder os outros. Tá de sacanagem. Rapaz, tinha andado pro fundo aqui ainda não. Não tem aqui pro fundo ainda não. Coisa boa. Tem como tirar esse chap... Tem não. Tem não, tá maluco? Botou com super bond aí, saco. Tem armas pra você pegar a munição. Ali, ó. Aqui, ó. E aí, quem que cê gostou do jogo? Achou legal no VQG? Foi louco. Ficou bom, hein, mano? Aqui, vem cá, vem cá. Medicamentos aqui, ó. Medicamentos. Ali, se você quiser roupa, tem roupa ali também, viu? Bota uma roupa lá, já, Fiquita. Bota uma camisa. Bão demais, hein? Bota uma camisa. Eu não gosto de ficar mostrando meu peitoral musculoso. Mostrar a mofina dele. Tem como cê passar uma injeção dessa aí, não? Rapaz, isso aqui cê tem que achar muita creatina no lixo. Carai. Carai, definitão. Tu tá me empurrando. Zepri, aqui também, meu filho? Tu o quê? Tô na sua frente, já. Ai! Eu? Meu Deus, cara, vambora. Bombadão. Tu tá me empurrando. Vou apresentar um lugar pra você, que é o lugar da morte. Ah, eu não quero ver, não, hein? Não, cê vai ver, sim. Vem cá, Zepri. Não, não, não quero ver, não. Agora cê vai ver. Não, agora cê vai ver. Não, 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 não. Cê vai ver, cê vai ver. Vem cá, vem cá. Só os fortes sobrevistas, não é forte? Eu não. É ilusão de ótica. Corre, Zepri. Ele é bom, Zepri. Ele é bom, Zepri. Tá irmão do Xandão? Eu não. Que isso, é igual o Xandão? É ilusão de ótica também. Rapaz, oxe. QGzinho tá chuchu, beleza, hein? Viu, aí? Vou pegar uma lanterninha aqui. Mecânica, ó. Aqui, ó, mecânica. Já tá escutando barulho? Tá escutando barulho da morte? Eu não. Vai casar por aqui. Os caras tão prontando ó... Ih, rapaz, que é escuro pra caralho, hein? Pra mim não é, não, véi. Pô, pra mim é escurão, mano. É escuro aqui pra mim também. Aqui, ó. Eu tenho Nat Vision. Oi, gente, tô com medo. Segura na minha mão. Rapaz, aqui é escuro mesmo, hein? Aqui não é escuro pra você, não? Pra mim é escuro, hein? Não há, rapaz. Por que vocês não querem ir lá? Ué? Encosta aqui, ó. Aqui não, onde? Tá ali, onde ele tá, ali. Eita, porra. Caraca, a gente só não sabia, não. Tá maluco, rapaz. Dá choque, sai de perto aí. Tá louco? E eu, hein? Lá, 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 lá. Cai igual o cocô. Você não foi com a minha cara? Você gostou? Aqui é o negócio da morte. Não, não. Eu quero vir aqui mais não. Ô, sem vergonha. Tá lá, valeu pra gente empurrar os outros ali. Que tentarem nos sequestrar, lá. Entendi. Tá maluco? Come mais bombada da faca. Eu vou te sacar a faca, maluco. Esse cara vai me bater de novo. Vai me bater de novo, ó. Vai, Defriquita, vai. Toma. Toma. Defriquita. O que você quer? Tomei, calma. Devagar, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Respira, respira. Toma. Sai do meio, né? Essa brigadeira. Larga a mão, cara. Vai dar ruim. Ele peidou. Ele peidou. Ele peidou. Ele peidou. Vai pra cima. Vai pra cima. Ele peidou. Ele peidou. Ele peidou. Ele peidou. Ele peidou. Ele peidou. Esse cara não para, véi. Deixa eu ver como que é aqui. Ué. Ué, cadê os caras? Brincadeira. Ué, eles esconderam, mano. Será? Esconderam. Tá bom, hein? O quê? Eles foram por onde? Toma o medicamento aí, ó. Cadê? Que arro. Toma aí, gente. Toma aí, ó. Não, você vai cair duro aí. Porque eu tô me ligado em você. Aprendeu como que desce? Rapaz, cadê o QG? O TH, você tá onde? QG, cara? Mas tem que parte, cara. O QG é grande, porra. Olha o helicóptero. Ah, parada. Tô voltando aí, já. O TH, foi lá na casa lá pegar o filtro lá. Pai, o QGzinho tá grande, hein, rapaziada? Gostou do QGzinho? Tá grande, mano. Tá grande. Tá bom, tá bonito. Tá certinho, legal. Quando que nós vai invadir o... Quando que nós vai invadir o QG dos Vermelhos? Então, nós invadimos esses dias a região deles. Aperta o M. Mentaliza o M aí. Uns trouxa aí que nós matamos esses dias. Toma vendo. Mentaliza o M aí pra você ver. Tô vendo. Tá vendo? Toda essa região tomamos esses dias. Todas? Todas. Todas que estão aqui pirata, né? E agora? Eles estão pra onde? Tá vendo? A Forte Zancudo, Del Pierro e Aeroporto, tudo nosso. E pra onde eles estão indo? Estão em lugar nenhum. Perderam todos os territórios. Estão chorando aí lá. Não foi com a minha cara? Estão trouxa. O cara jogou. Olha lá, olha lá, olha lá. Briga de bolinha. Eita, caraca. Foi mal. Ganha. Foi mal. Apelo, apelo. Caraca, ia ser só uma, cara. Se eu quero brincar, não desce pro play. Aí não, né? Aí não, pô. Vou botar um nele aqui. Agora vê que ele tá bombado, né? Olha lá, olha lá. Olha o ca... Ai, caraca! Olha o cachorro. Tá maluco? Segura o cachorro aí, cara. Segura esse cachorro aí, mano. Eu não. Eu conheço esse cachorro aí, por isso que eu subi. Sai fora, maluco. Joga o cachorro pra lá. Não sabe dele, não. Olha o... Pelou o outro ali. Tá doida, rapaz? Quero uma lenda. Vão protar o quê por agora? Então, né? Agora o pessoal vai fazer as máscaras. É, não vai fazer máscara pra ir pro meu vancudo. É, eu queria ir lá, mano. Nunca fui lá, não. Vancudo? Vai me apanhar. É. Mas vai levar. Eu tô sem ar. Eu não tenho mata, né? Eu tô sem ar. Não tem máscara. Olha o outro cara, vai se levantando boca a boca. Você é vultivo, hein? Olha lá, olha lá. Eu tô sem ar. Vulte, larga a mão. Eu tô com calma, não. Eu tô com calma. Eu tô com calma. Eu quero ver, ó. Plínio, tô no nariz. Eu vou ativar. Eu quero ver. Hum. Oi, do assunto. Oi. Muito viado, mano. Muito viado. Puta que pariu. Perdoa de viado. Que isso, cara? É o príncipe. Eu tenho uma olhada dela, eu vou ver atrás. É, peça, você tem que arrancar dos outros carros, é? Poder arrumar o seu. Não, você quer fazer o quê? Tonar? É, isso aí. Tem que desmaixar. Desmaixar o quê? Outro carro? Outro carro. Pra quem entrega aqui? Daqui a pouco o marido dela vem com pedaço de pau atacar em mim. Você perde um pra melhorar o outro, entendeu? Ah, é? Mas aí tu escolhe, tipo assim, assim, tem que pegar pés, como que é? Vou mandar aí o arco pedido, tá? Tu não só boca aí, tu não viu não? Patinha nova só guardada. Então, cara. Eita, quem deu tanto... Agora ele vai soltar os cachorros nos outros aí. Porrada. Quantas boninhas cê tem, cara? Um monte. O meu cachorro, ele pega os bagulhos, tá ligado? Ele pega de volta, ó. Oh, rato, o que que a gente tá fazendo aqui? Entendeu? Aqui, tem uma aqui, ó. Que diabo é isso, mano? Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tem uma capivara aí. Ai, demônio, não é eu? Pega essa capivara, pega essa capivara. Pega essa capivara. E essa mini combi aí, cara? Capivara é teu barco. Só essa aqui é meu neminho. Pequenininha, cara. Olha os caras brigando aí, mano. Que isso? Saudade, rato. Deixa eu ver quantos pecuários. 14 pecuários que eu consegui hoje. Tá maluco? 14 pecuários. Que diz grama isso? Sabe o quê? É que eu tenho esse bichinho aqui, ó. O nome dele é Capitão Broxo. Ele dá socha. Sei, sei, eu sei. Ih, esse coelho muito louco, hein? Vou dar um pisão nele. Não, 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 não. Tem kit no... Morre o meu pisão nele, não? Eu acho que eu tenho dois aqui, ó. Não, se ele morrer tem que passar kit nele. Eu tenho um aqui, ó, ratinho. Morreu o cara aqui, ó. Aí tem esse aqui, ó. Esse aqui tu não conhece ele, não. Morreu. Só morreu, não. Morreu o cachorro, morreu ali, ó. O Analog Broxo. Aqui, ó. O Analog Broxo tá chegando, ó. Chegou. Ô, rato, bota ele pra... Ele gosta de carne de capivara, tá ligado? Aí ele começa a matar... Será que ele mata, rato? Mordendo? Se ele ficar mordendo, ele mata? Mata não, pô. Ele mata, ele mata não. Sai fora que os cachorros pra lá, maluco. Eu tô com a máscara, o rato, porra. Mas problema tem. Ele matou o rato, hein? O rato, pega até um pé de coelho. Eu tô que faz aquela corredinha. Corredinha é 37, acho. 47. É 45. Ah, não, tu não tem um bolo. É tu? Doutora, pra você me dar bola, eu tenho que ficar igual o Zé, assim, ó. Fortão, gostoso, cheiroso? É não, Plínio. Pique Cristiano Ronaldo. Não, pra mim o que importa é a beleza interior. A minha beleza interior é preta, negra, fedida. Brincadeira, viu, Dan? Ô, Fred, me empresta o Duque aí, vai? Que empresta o Duque pra quê? Meu irmão, os caras guardaram o meu carro ontem, meu irmão. Isso é um demônio, guarda meu carro lá, ó. Vai sair o carro da Hello Kitty. Poxa, da onde sou esse carro rosa aí, cara? Hello Kitty, da Hello Kitty. Olha aí, cara, tá chiclete no pé aí, fula. Coloca ele ali do lado, ali. Põe isso aí. É, eu vou dar um negócio aí pra você, mas você não conta pra ninguém, vem cá. Ô, você é preto. Esse cara vai dar aqui. Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém, que eu devo isso aqui pra você. Deixa os caras saírem perto, não vai buscar. É o da de um triquito antigo, mas depois você se senta aí. Põe isso aí, Demônio. É o da de um triquito antigo, Plínio. Acho que ele ficou desse jeito aí. Me pegaram, me abusaram. Você é pro se usar quando você quiser ir nos Ancudos. Bota aí, já pode botar já, bota aí. Né, que se você morrer, daí você perde ele, tende a se desmaiar. Mas ele não vai morrer. Você não sabe? Tudo pode acontecer nesse mundo caótico, cheio de zumbi. E quando que vocês vão lá? Ah, nós costumamos aí, as horas que caem os drops pra trocar tiro. Essa voz deu uma... E aí, você percebeu? E os drops, que é que hora? Um cai três horas da tarde, outro nove horas da noite, e um às dez e meia. Então, na verdade, já caiu, né? Não. Três horas já pegou. É que aqui ainda é duas e cinquenta e quatro. Agora é só nove horas. É, então três horas de pra cima. Não, não. Ih, tá maluco. Não é, Plinio. Eu vou lá guardar essa máscara aqui pra não perder. Que refeito, guarda ela. Só nove horas, né? Bota uma máscara aí. Eu não, eu vou lá guardar ela pra não perder. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver só como é que fica. Aqui não aparece, não. Ó, calma aí, calma aí. Destranca aí, destranca aí. Eu quero que seja. Então vamos. Ê, vagabundo. Sem vergonha esse cara, velho. Tá maluco? Vamos lá, vamos lá. Vai, chato. Vamos lá, porque senão, se alguém me roubar, tu mata o cara. Sou ruim de bala. Eu não sabia que você tava de carrinho, não, cara. Me deram esse carrinho, velho, aqui, pô. Olha, você tem carro. Você tem carro. Onde é que você achou, velho? Por isso que eu pergunto... Me deram, pô. Porque eu não lembro... Caraca, que o sol é bom contigo desse jeito? Não, pô. É que... Digamos que eu não lembre, né? O que aconteceu com a minha motinha. Ah, ué, você já perdeu a terceira moto que você já perdeu? Não, pô. As outras eu não perdi, não. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira que acabou o combustível, tá ligado? Vem, ô, Zé Priqueta. Oi, só essa só, pô. As outras eu não perdi, não. A Sanches não perdeu? Não. Então você tem Sanches ainda? Não, só tem o carro. A primeira que eu perdi foi a motinha, pô. Aí foi a Sanches, é de rali? Ah, Sanches foi a gente que te deu, não foi? Foi a... É, porque guardaram a minha, não foi? Foi. Guardaram a minha BF, por isso que me deram a Sanches. E aí, a Sanches você perdeu também? É, né? Digamos que eu não lembre muita coisa. Hum, já deve ter... O pessoal deve ter te matado. E roubado sua moto. Matado? É, gente. Ela que está viva ainda? Digamos que talvez, porque eu não lembre, né? Por isso que eu perguntei, como que é rumo o carro, tá ligado? Então precisa de outro carro. Mas te dá um carrinho aqui. Oi? Nem eu tenho esse carrinho. Pois é, cara. Eu só quero andar, não quero ficar de aperto. Tá bagaçado ele? Tá estragadinho ele. Passa na gasolina, na... Ajeita ele pra você. Na onde? Na garagem que eu ajeito ele pra você. Cara, a gente... Estou no observatório, mas agora eu vou na garagem. Vai ajeitar o carro? É? Você vai ajeitar agora? Como que é? Ah, qualquer garagem que você parar, eu ajeito. Deve ter uns 10 carros, você, né? Quase isso. Tô bem antigo aqui. Eu também, mas só tenho essa bomba. É, porque eu quase não te vejo acordado? Pois é, cara. Muita coisa. E eu já... Já tenho dúvida aqui, noites e noites. Caraca. Caraca, me deram uma escopeta, velho. Agora que eu vi. Nossa, eu tenho que guardar essas coisas aqui. Pra minha vanda carregar, velho. Pois é, essa vanda aí é massa, pô. Você é chique, ela. Chique dos últimos. Então eu preciso roubar o carro de alguém pra desmanchar, pegar a peça e arrumar isso aqui, né? É tonar ele. Hã? Você quer tonar ele? É, eu queria pro meu trocar a cor, tinha bonitinho, né? Ah, tá. Mas aí tem que tomar cuidado. Se perder, já era. É, tem essa, né? Tem essa. Vale mesmo o esforço? Não sei. Ai! Ô, botaram o poste na minha frente, cara. Ele é meio... Caraca, velho. Ele é meio ruim de curva, mano. Ele desliza lá, ó. Ele não vira, ó. A demora que ele faz pra virar. Você tem que saber a hora de frear pra fazer. Ah, mas eu não sei frear pra fazer curva, não. Só viro. Comprou a habilitação. Entendi. Você comprou a habilitação, então. Eu nem tenho, simão do apocalípte. Pois é. Acabou isso, né? O negócio é meter marcha. É, né? E econômico? Rapaz, nunca abasteci. Também ganhei por agora. Como é que tá a gasolina? Tá metade da metade. O bordeleza. Isso aí mesmo. Isso aqui. Vai. Agora que eu sou ruim é no observatório, aí. Agora eu sou ruim de combustível, meu. Por que você não continuou ali? Direito. Vou por aqui, ó. Ah, daqui 60. Eu não preciso guiar. Vai aí, que eu vou dar aqui no banco, aqui. Vai lá. Oxe. O zumbi que eu dou lá de cima. Ah, não. É um cara. Achei que era zumbi, cara. É um cara que eu dou lá de cima. Cai aqui, Zebriquita. Onde é que eu tô, Zebriquita? Onde que eu tô? Eu tô te sequestrando. Eu tô te sequestrando. Pelo marido, Zebriquita, eu já tô... Nem sei, cara. Eu também não sei onde eu tô. E agora? Tá tudo escuro aqui, Zebriquita. Vê aí onde é que eu tô aí, velho. Ué? O que você tá fazendo aí, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Tá maluco. Tá tudo escuro aqui, velho. Onde é que eu tô? Sai daí, maluco. Tá louco? Saia... Esse cara é palhaço, velho. Saia daí, maluco. Ai. Ai, agora sim. Que isso, cara? Para com essas coisas. Eu dormi aqui, eu caí em cima do seu colo, velho. Vou ter. Prens, você nem falou nada. Você é maldoso, hein, cara? Eu não. Não tenho nada a ver com isso. Caralho, velho. Oi. Onde é que eu tô ligando? Não dá naquela verificada. É, vou guardar ali o trem. Entendi. Agora eu tô aqui, já. Não me dá a gente também aqui, já. Eu tô atrás de tudo. Tem que guardar aqui. Deixa eu ver uma grande. Ai, tamanho do papo desse cara. Lá ele. Lá ele, rapa. Atrás de mim, nada. Aí não tem... Não. Nossa, é o gogó, velho. Deus o livre. E o beiço, o beiço, o beiço. Que não tem o beiço, o beiço. Tá vendo isso aqui, né, Priquita? Tô vendo mesmo. Esse cara aí é teu irmão, ou é Priquita? Nunca nem vi. Esse ruivo aí que tá do teu lado aí. Nunca nem vi. Deixa eu guardar essas armas aqui, né, rapaz? Cara, é o muque do Zé Priquita. É. Ó o maluco te beijando aí, Zé Priquita. Sai fora, maluco. Sai fora aí, ô tio. Foi com a minha cara? Não foi. Você não... Cara, você fala, velho. Oxi. Caraca, essa doze é pesada demais, mano. Vem. Vai querendo. Vem que dói, hein. Puta que ela... Tá rotando aí, cara aí? Ou você tá falando alguma coisa? O quê? O quê? Tá maluco. Rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande pra vocês assistirem. Daqui eu já vou começar outro, então eu continuo assistindo aí o próximo vídeo pra vocês verem o que vocês vão achar, né, rapaziada? Fechou? Valeu. Falou. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.